Vou pra cima, eu tô sentindo que eu vou tomar na bunda. Mentira, que isso rapaziada? Que bala mentirosa, mano. Puxi. Essa bala foi estrada. Ativei o modo hack, esquece. Como é que é, rapaz? Abre de maria. 200 FPS, né, pô? 420 FPS, né? Puxi, cê quer vir na move? Nós vai na move, então, fio. Vem na move, então, dog. Puxi. Vem na movimentação nesse fio da peste. Oxi. Toma. Toma. Ah, mentira que não contou. Mas isso não vai ficar assim, não, cara. Ah, não, rapaziada. Como é que não contou, mano? Toma. Agora contou, rapaziada. Agora contou, mano. Glória a Deus. O cara joga muito, mano. Quando eu crescer, eu quero ter acesso igual a Deus. Eu também. Ó, invadiu uma live aqui, rapaziada. O fio da peste tava com uma pessoa só. Eu falei assim, vou entrar aqui, velho. Vai que eu ajudo ele, rapaziada. Ei, dog. Opa, e aí, FZN. Opa, fio da peste. É ele mesmo? E aí, mano. Oxi, será que é eu, mano? Sei lá. Caralho, mano. Nem pude. É ele mesmo? É. Será que é o FNZ, minha tropa? Ué, tá. Tá com isso aqui de certificado. Um ame é o teu amigo, antigamente, no teu canal? Não. Oxi, ó. Só que é famoso pra caralho, mano. Sou famoso não, dog. É? Achei, mano. Bora gravar um videozinho? Caraca, maconha, agora? Oxi, agora. Mas se tu quiser, eu vou embora, fio da peste. F***. Serião mesmo? Serião, dog. Serião, dog. Que ideia do que é ele? Tem, tem, tem. Eu acho que não é não, hein, rapaziada. Eu também. Eu tô dando aquela tremidinha de criança. T-t-t-treme não. Não. Oxi, vocês ouviram ele estalando dedo? Oxi. Maconha. Tô falando, não, não, mais vindo. Jamais. Se eu acertar um tiro no FZN, já tô ali. Então, bora. Mano, se eu acertar um capa hoje, já tô feliz, rapaziada. Agora não posso. Oxi. Vem lá, velho. Vou jogar contra a famosa. Oxi, umas ideias ali aqui. Rapaziada, não esquece do like no vídeo aí, mano. Tamo junto, véi. Só bora. Bora! Rapaziada, tô sentindo que eu vou tomar na bunda, rapaziada. Ó, antes de ir pro vídeo aí, rapaziada, vou falar pra vocês aí, mano. Ativa o sininho do canal aí, rapaziada, que eu vou postar um vídeo, mano. O próximo vídeo que eu postar aqui no canal, se quiser curtir demais, rapaziada. Ó, eu quero ver todo mundo ativando o sininho de notificações, rapaziada. Se quiser curtir demais, confia, rapaziada. Tamo junto, mano. Avisa o... O... Que não é bate-soco. Ele falou que não... Pode ser sem bate-soco. Ele ainda tá confiando. Eu já vi que esse da peste tem aquela movimentação. Oxi, cadê os caras, rapaziada? Oxi. Sumiu. Cadê a Tenté? Eu sei lá, porra. Vou pra cima, vou pra lá botando, rapaziada. Vou pra cima sem medo do seu inimigo. Oxi. Arriveu de bocão, filho da peste. Oxi, perma aí, filho. Eita, porra. Calma, Arthur. Calma. Pra cima. Ô, nossa. Que isso? O pai tá com a movimentação. O pai tá casando-se hoje. Tá saindo da jaula, o monstro, porra. Ave Maria. Tomei só uma laparana, cara. Vagabundo. Tô achando que esse filho da peste, vai ligar o Reginaldo, hein, rapaziada. Opa, oxi. Que isso? Que isso? Meu peito. Meu peito. Ai. Nossa, que isso, rapaz. Não, não. Espera aí. Que bala mentirosa, mano. Oxi. Ativei, rapaziada. Ativei o hack. Será? Caraca, não escuta a causa do... Ave. Caralho, mano. Juro que o primeiro tava de costas, mano. Tem que sentido? Comecei bem. Ó. Puxi, puxi. Meu peito, filho da peste. Como? Esse cara que me pei tudo, viu, rapaziada. Lá pra vocês, mano. Não tava, não, viu? Calma aí no peitinho. Ele abriu pra mim. Puta, que brilho. Ficamos tudo preso. Socorro. Meu Deus, já ficou eu e o FZN preso num cantinho, mano. Ah, não. Aí não. Mano, eu vou ativar o modo instaço aí, rapaziada. Oxi. Caralho, que peitão foi esse? Vou pôr o pinet. Ave. Tomei na cara. Cara, que isso, mano? Não sei. Esse cara é o rei do peito. Eu também. Vou pular botando, rapaziada. Vou pular tomando, rapaziada. Que isso, cara? Fala, não. Ó o polidinho, tá aqui tudozinho. Caralho, rapaziada. Vocês gostam... Nossa, imagina se pega essa bala aqui, filho. Você é louco, era hack. Vocês gostam de ver eu tomando no toro, ó. É claro. Que isso? Caguei, rapaziada. Caguei, mano. Caralho, rapaziada. Arrêgua. Mano, é briga de quem dá mais peito. Misericórdia, meu pulmão, rapaziada. Meu pulmão pede arrego, mano. Você é doido. Ó. Ele vem pra cima mesmo, rapaziada. O cara vem sem medo, tá ligado? Aqui tem coragem. Ó. Que? Oxi. Ó. Mano, é briga de quem dá mais peito, filho. Você é louco, mano. Ai, ia dar pelo buraquinho. Ei, ei. Como é que é, rapaziada? É maricanha. Toma. Oxi. Errando o rude, filho da peste. Não tô já tapelando. Ai, ó. Eita, descrata. Mano, por que pra mim ele tá dando dois tiros? Vou pra cima. Tô sentindo que eu vou tomar na bunda. Toma. Me tira. Que isso, rapaziada? Ei. Que bala mentirosa, mano. Oxi. Essa bala foi estranha. Ativei o modo hack. Esquece. Como é que é, rapaz? Ave Maria. 200 FPS, né, pô? E 420. 420 FPS, né? Tudo isso? Oxi, você quer vir na move? Nós vai na move, então, filho. Vem na move, então, dog. Oxi. Vem na move. Imentaciona esse, filho da peste. Oxi. Toma. Toma. Ah, mentira que não contou. Mas isso não vai ficar assim, não, cara. Ah, não, rapaziada. Como é que não contou, mano? Toma. Agora contou, rapaziada. Agora contou, mano. Glória a Deus. O cara joga muito. Não tem como não. Quando eu crescer, eu quero ter acesso igual a dele. Eu também. Será que esse cara vai virar, rapaziada? Eu tô muito ruim, meu amigo. Só dou. Oxi. Morri. Sabia. Caraca. Mano, meu colete, tá ligado? Você é doido, mano. Só capa. Só capa. Que isso? Imagina se eu acerto essa bola aqui mirando, rapaziada. Que isso? Carma aí, mano. Tomei um combadão de peito, velho. Que isso? Mano. O cara vem pra cima mesmo, Doug. Não consegue, né? Toma. Toma, então. Vem pra cima, então, rapaziada. Vem pra cima que o pai tá na lógica, rapaziada. Eita, agora eu tomei o famoso na cara, rapaz. Tomei um tapa na cara, enfim. Ave Maria. Ave Maria. Para mim, ele só levantou a perna. O quê? Boa. Ave Maria. Cadê os caras, rapaziada? Os caras são mil, velho. Os caras são mil do mapa, rapaziada. Ué? Cadê o Cidapeste, mano? Tá mesmo, Cidapeste? Já saiu. Carai, que... Oxi. Nossa, que susto. O cara tá aqui. O cara tá off, mano. Que susto que eu tomei o rapaziada. Oxi. Nossa escaneja vai ali, ó. Se matar, avançou o camminho. Se matar, avançou o camminho. Ele não vai salvar. Tá, avançou o camminho. O botzinho tá salvando. Ah, o bot tá vindo salvar. O bot tá vindo, avançou o bot. Agora o bot vai lá e segurar a vida, ó. Caramba, despertinho. Ó. Pega a move do botzinho. Oxi, bot colocou a gila. Ah, não. Foi o outro. Caraca, achei que o bot colocou o gila, rapaziada. Feira crack, fuma crack. Aí os caras voltou, rapaziada. Tô muito alerta hoje, por exemplo, amigo. Calma aí, não vem de boca não, Doug. Morri pro gás. Tô muito burro, mano. Toma. Nossa. Burra. Como que eu matei esse cara ainda, rapaziada? Não sei. Regedit, vazou. Aqui não tem condição, não. Ele tava dentro? Não. Olha esse gilo. Pega no gilo, rapaziada. Pega no gilo, fi. Esquece. O gilo do pai tá como? Uma merda. Ué. Oxi. Cara, eu tô pinando muito hoje, rapaziada. Tô sem a sense, dog. Tô sem a sense hoje. Tô com a sense hoje. Ah, meu tio não pegou. Meu tio tava certinho, já tá que não pegou. Fazer o quê? Oxi. Ah, esse bobo emulador, tomei muito peito, véi. Que isso, rapaziada. Tomei na bunda, dog. Esse cara tá meio esperto. Esse cara tá meio espertinho, rapaz. Oxi. Estreifa. Estreifa aí, fim da pele. Caralho, rapaziada. Essa barra foi estreita. Beto, Beto. Mano, tô sem a sense da 12, rapaziada. Olha isso, mano. Meu Deus, tô muito sem a sense da 12. Vé, que isso. Volta, 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 sense. Oxi. Obrigueça. Ah, tomei uma gemelete. E eu segurava. Eu segurava. Mais um roundzinho. O que eu ia fazer? Oxi, o cara vai virar. Toma. O que? Bugou, meu ladrô. Caralho, travou bem na hora que eu matei o cara, véi. Que burra que azarado, mano. Bugou. Ah, tá bugando no jogo toda hora. Cara, eu vou falar pra vocês também. O filho da peixe é maçom, rapaz. Você tá doido. A maçom é colete. Tô brincando. Os moleque a gente boa demais. Tamo joço, o filho da peixe. É nóis, mano. Não tem como, mano. O cara é muito bom. É muito bom, mano. Ó, rapaziada, não esquece, mano. Ativa o sininho de notificações do canal aí, mano. Que o próximo vídeo vai se quiser curtir demais. Confira em mim, rapaziada. Vai se quiser curtir, rapaziada. Vai ser um vídeo especial junto com o Codguin, rapaziada. É isso aí. Tamo junto, mano. Não esquece. Deixa o like nesse vídeo também. Tamo junto. É nóis. Os moleque da peixe. Tamo junto.